Outro verão Momento, pai, confitei que não, nunca mais, como eu, é meu sonho, namorado, meu marido É meu sonho, namorado, meu marido Momento, pai, confitei que não, nunca mais, como eu, é meu sonho, namorado, meu marido É meu sonho, namorado, meu marido Outro verão Momento, pai, confitei que não, nunca mais, como eu, é meu sonho, namorado, meu marido É meu sonho, namorado, meu marido É meu sonho, namorado Outro verão 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 Outro verão